Gente, a gente é amigo de infância. Não. Cala a boca. Desconheci ontem. Chega aqui, ô Péricles. Você me conheceu ontem, mas o tempo do coração, o tempo do coração. Entendeu? Pra mim, você é meu amigo desde criança. Tá, tá, tá bom, vai. Mas me explica um negócio aqui, ô Valdo. Quem é a dona Jô? Eu. Muito prazer. Ai, desculpa, eu tô assim de camisola com você aqui na minha pensão. Não liga não, fica de camisola todo episódio. E eu quero propor um negócio pra senhora. Júria? É, vamos ver se o senhor aceita. Fala. A minha ideia é fazer uma grande roda de pagode aqui na sua pensão. A gente cobra ingressos, ajunta um dinheiro e com esse dinheiro a gente paga as dívidas da pensão. Que tal? Péricles, Péricles, olha só como é que eu tô toda arrepiada. Você vai fazer isso por mim? Mas é claro. Afinal de contas, a senhora é a mãe do Meyer. Eu sou, eu sou. Gente, pensando por esse lado, então eu sou o Meyer, né? Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. E... Tchau. Tchau.